Fala galera que curte meu canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação Câmera externa da Innova, nesse vídeo estaria explicando como você reproduz as gravações do cartão de memória Essa câmera aqui externa da marca Innova, dê seu like e comente no meu canal Como reproduzir a gravação direto no cartão de memória Estou mostrando como você reproduz essa gravação Depois que você configurou a câmera usando o aplicativo YCC365 Plus Você vai clicar nele para buscar agora as gravações depois que você colocou o cartão de memória Vou clicar nele Ele vai abrir dessa forma, a câmera está aqui embaixo Então aqui embaixo você já tem logo de cara aqui A opção aqui, nesse três pontinho também, antes de entrar na câmera Você pode clicar, tem a opção de partilhar, ou seja, compartilhar a câmera Aviso prévio, para você receber notificação do celular E configurações, para você entrar aqui em configurações Vou fechar aqui, cancelar E vou entrar aqui na câmera Aqui está na câmera, você tem a opção aqui já também de mexer aqui no navegador Clicou aqui, você abre o navegador da câmera para estar movimentando Você pode estar movimentando a câmera aqui Agora eu vou fechar aqui no navegador, aqui no cadeado do lado direito, aproximar mais Fechei aqui no cadeado Aqui embaixo eu tenho reprodução Depois que você entrou aqui do lado direito em catraca Você foi lá em, deixa eu abrir aqui Você vai em cartão, gestão de cartão de memória Já está formatado o cartão, você também pode formatar se tiver algum erro Aqui tem o modo de gravação Vou voltar aqui Se eu voltar de novo aqui em gestão de cartão Vou clicar de novo, só para mostrar um detalhe aqui Em modo de gravação Se você clicar em modo de gravação Você tem gravação por alarme, que é por movimento Gravação continua aqui é direto Você pode colocar para gravar aqui Gravação contínua, você que determina Vou cancelar aqui Eu vou voltar aqui de novo na tela inicial Volta na tela inicial Volta mais uma vez Aqui tem as opções E você está mexendo no equipamento Então aqui você tem as opções aqui De estar mexendo a visão prévia Configuração de alarme Esse gestão de armazenamento e clube em nuvem Gestão de cartão que eu já mostrei Vou voltar aqui mais uma vez para a tela inicial Voltou para a tela inicial Você vai vir aqui embaixo Do lado direito Para reproduzir Vou clicar em reproduzir Já aparece aqui Live Você clica em live E aqui no canto aqui já tem o cartão de memória Eu vou passar aqui Isso aqui é gravação Tudo isso aqui é gravação Você pode estar Vendo essas imagens aí E se de repente você quiser capturar uma imagem dessa E mandar para outro local Deixa eu carregar aqui Eu vou Esperar um pouco para estar carregando a imagem E aqui a gravação Observando que aqui embaixo O tempo vai passando Você pode estar também passando aqui o dedo para adiantar essa gravação É evidente que vai carregar Demora um pouco porque tem bastante gravação Agora se eu adiantar aqui um pouco Vamos adiantar aqui a gravação rápido Vou adiantar mais aqui Tudo isso aqui Olha Essa parte aqui Chegando aqui Já é gravação Aí de repente você fala assim Ah Marcos A câmera Eu consigo reproduzir a gravação no cartão de memória A imagem está aqui E se você quiser capturar essa tela Como é que você faz Já vai salvar direto no celular Você clica aqui Nessa câmera E vai estar gravando esse trecho que você quer Vai gravar essa parte aí E vai salvar direto no seu celular Ou seja Já tem essa imagem aqui embaixo Do cartão de memória E eu estou copiando aí essa gravação Que está direto aí Eu estou deitado Se eu observar aqui A câmera eu estou no canto aqui Eu estou no sofá E aí essa gravação aqui Eu estou capturando No próprio celular Está em 29 segundos E eu vou parar aqui Eu parei Eu capturei essa imagem Então já foi direto para o celular Está gravado no cartão de memória Nessa parte azul aqui Mas eu capturei Aquela informação que eu quero mandar Para outro local Vou adiantar aqui mais Aqui embaixo Você vai passando aqui Tudo isso aqui azul é gravação Eu também consigo buscar aqui Onde tem Vou aproximar mais aqui Do lado esquerdo Deixa eu estabilizar aqui Do lado esquerdo Você pode clicar na data E vai aparecer aqui As gravações Dos dias que foi gravado No caso eu estou gravando hoje Então vou fechar aqui É feito Parei Voltei para a gravação de novo Vou aproximar aqui Deixar estabilizar Vou procurar aqui mais Horário Vou puxar mais aqui Você vai passando aqui O tempo que foi gravado Então de repente Ah Marcos Eu quero pegar essa informação Passar para outra pessoa Está no cartão de memória Como é que você salva no celular? Você clica nesse desenho de câmera aqui E aí está capturando a imagem Do cartão de memória E salvando na sua galeria Então eu vou parar de gravar aqui Quando você grava direto no celular Quando você fecha a tela do celular Já para de gravar automaticamente E se você quiser Ah Marcos Eu não coloquei cartão de memória Como é que eu faço para gravar no celular? Entrou uma pessoa Recebi a notificação Você clica aqui Dessa vez já aparece Esse desenho de câmera Mas vai gravar agora Sem cartão de memória Anteriormente eu mostrei capturando a imagem Do cartão de memória Porque já está gravando Agora eu estou gravando Direto no dispositivo Vou ficar aqui na frente Deixa eu estabilizar aqui mais um pouco Vou passar aqui Essa imagem agora Gravando no próprio aplicativo Essa imagem aí Gravando no próprio aplicativo Quando você para de gravar Vou aproximar mais aqui agora Deixa eu estabilizar Tem essa Essa bolinha vermelha Essa bolinha vermelha Que é a gravação direto No próprio aplicativo Vou parar de gravar E automaticamente Essa gravação já vai para A sua galeria Então é muito prático De você estar Entrando aqui na câmera Navegador Clicou aqui Já mostra Onde você também pode Acender a luz da câmera Para ativar aqui A luz dela Clica aqui E acende a luz A luz na frente Vou parar de gravar Se você quiser Esconder esse Navegador Você clica aqui do lado Cadeado Fechou Cadeado Cadeado